Saudações, rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao canal Notícias do Flamengo. Mas antes, deixe seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo do Mengão. Descansa. Você não pode ser moleque. Bloqueio ninguém. Braz tem conversa vazada no WhatsApp e rebate. Firme torcedor do Flamengo, o vice-presidente de futebol do mais querido preferiu não bater boca, mas expôs o currículo que tem na Gávea. Depois do empate em um a um com o Racing na Comebol Libertadores, o Flamengo treina na manhã desta sexta-feira, 5, às 11 horas, horário de Brasília, no Seteninho do Urubu. Enquanto isso, o vice-presidente de futebol do Mengão, Marcos Braz, teve que atender um torcedor que descobriu seu número no WhatsApp. O flamenguista começou falando do psicólogo e alertou para a mentalidade do grupo. Além de questionar se iria reforçar o clube apenas em época de campanha. Braz começou respondendo. Há cinco meses atrás era campeão da Libertadores, às seis da Copa do Brasil. O Pablo Mari deu 90 milhões de reais de lucro a um jogador, duas Libertadores. Descansa. Domingo tem mais. Estamos juntos. Iniciou. O internauta continuou questionando, inclusive a demissão de Dorival Júnior, e falou que Marcos conseguiu estragar a temporada. Ele pediu ainda para o vice-presidente acordar, mexer no bolso, salvar o ano ou entregar o boné de vez para dar lugar a um profissional de gestão. Esportiva. Você não pode ser moleque e ser seletivo. Só edita o que quer. Continuou rebatendo firme Marcos Braz. O dirigente vai além e destaca. Vocês nunca ganharam como nesses quatro anos. Vai por mim. Três finais de Libertadores. Nunca ouviram falar do Jorge Jesus. Sou português. Conhecia ele desde sempre. Ia esquecendo. Fomos campeões brasileiros com Rogério Senne. Campeões da Copa do Brasil e Libertadores com Dorival. E fui campeão brasileiro com Andrade em 2009. Ganhei com alguns. Não com um. Completou o Braz e ainda teve que ler sobre o reforço a nível mundial que não chegou. Os equívocos com treinadores foram lembrados e o vice aceitou na boa até certo ponto. Tu é novinho. Ganhou o mais que. Muitos rubro-negros mais velhos. Foi de quatro anos pra cá que você ganhou o mais. Obrigado pelas críticas. Convivo bem com elas. Enquanto isso, vai comemorando todo o ano, pelo menos até agora. Como não bloqueio ninguém. Se continuar agora e está sozinho, finalizou. Torcedor fiel, deixe seus comentários abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Até mais.